Bora lá fazer um... Não é bolinho de chuva, né amiga? É um bolinho assim de mortadela, vai farinha até dar ponto, um tantinho de mortadela, picadinho e os temperinhos, do meu temperinho que eu faço, tá? Então, bora lá agora pra eu fritar. Fica delicioso pra tomar café da manhã, muito bom, ó. Põe assim os montinhos, deixa a gordura ficar bem quentinha e aí vai colocando. Tô gravando aqui com a mão, aí tudo dá certo. Uma delícia esse bolinho aqui pra tomar café da manhã. Aí põe bem de pouquinho pra ele ficar bem fritinho dentro. Ficinho de fazer. Não vai leite, não vai sal, porque já tem sal na mortadela, né? Na mortadela defumada. Aí a gente vai dando assim uma viradinha. Ele fica sequinho, não encharca de vendura. Olha, ó, que maravilha. Deixa ele ficar bem douradinho. É maravilhoso. Facinho, facinho de fazer. As crianças gostam, né? Olha, como fica bem amarelinho, por causa do temperinho que eu coloco, que ele vai colorar também esse temperinho. Então, na hora que frita, fica bem amarelinho. Deixa torrar bem torradinho. Também nem muito, né? Como é que fica bem cozidinho. Mais um pouquinho e já vai tá bom. Olha que cor maravilhosa. Olha. Olha. Agora ela vai tirar. E põe aqui no papel toalha, pra dar uma escorridinha, né? Apesar de não pegar gordura tanto, né? Mas, é bom pôr assim no papel. Olha. Olha. Dá uma amarelinha assim na colher, ó. Na gordura, que fica facinho de pegar. Delícia. Vai dando uma amarelinha na colher, pra não grudar. E ele solta facinho. Café da manhã fica baratinho. E mais barato que pãozinho, né? Não precisa passar nada, a não ser queira que come com... Tem negócio de comer com ketchup. Ou com refrigerante, que não é bom também, né? Mas, tem gente que gosta. Então, bora lá. Agora, espera isso aqui fritar. Aí, mais um tantinho. Maravilhoso. Não fica encharcado. É fácil de fazer. É baratinho, né? Uns pedacinhos de mortadela. Dá um sabor maravilhoso. E as crianças também gostam. Olha. Eu já dei aquele um lá pro meu filho lá. Ele sozinho comeu tudo. E já veio aqui. Com o pratinho me mostrando. Que ele quer mais. Eu falei, meu Deus do céu. Eu nem fritei outra remessa. Aí, já quer mais. Um mole assim que deram. Ah, é. Faz a farinha, mas põe um pouquinho de pó royal, tá, amiga? Um pouquinho de pó royal pra... Pra dar uma crescidinha na massa. Que fica muito boa. Esse aqui é o último que eu tô pondo aqui agora. Olha aí, ó. Em poucos minutinhos, você tem um bolinho que é bom pra tomar café da manhã. Rapidinho. Não fica caro. Se vocês gostarem, compartilhe da parte da vovó Vera. E é facinho de fazer, tá? Beijo a todos. Tchau, tchau.